Apesar de dar uma olhada mesmo as minhas magias aqui... Não acho que tá certo... Aí é onde que eu tinha aqui mesmo... Tem um criadouro... Que talvez dê pra gente ir por aqui, por baixo... Tinha vontade de pegar a missão... Tinha vontade de pegar a missão... Na verdade é pra cá não... Não, pra cá é pra mim... Tinha vontade de pegar a missão... Não, pra cá é pra cá é pra cá... Não, pra cá é pra cá é pra cá... Estou pronto, qualquer coisa que ela precisa... Nível 9 Ainda vivo? Dá pra tentar puxar uma briga aí, mas sei não, hein? Tentar estar, tá? Você pode invocar o Coçada Chegar muito perto Então, vamos estar jogando um negócio aplicado ali Alvo encoberto por sombras Resistência fogo, imunidade de dano elétrico, resistência frio Resistência necrótica Não pode ficar surpreso Resistência a tudo que eu tenho O melhor que eu tive... Eu me perdia! Eu me perdia! O melhor que eu tive... Eu me perdia! 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 Vamos acabar com isso! Eu vou matar todo mundo antes de chegar aqui. Mas agora é tarde. Ele invocou dois cadáveres. Esses inimigos batem muito forte. Ele está maluco. Acho que devia acertar quatro. Eu vou ajudar, por favor. Eu sempre esqueço que esses bichos explodem uma bomba nuclear quando morre. E acho que já vou impor. Só está aí eu agora. Eu não mato tudo sozinho. Está maluco. Eu tenho que jogar três vezes que vai vir no chão. Explosão em cadeia sem fim. O que é compartilhar o amor no chat? Sei lá. Aqui não tem amor não. Só ódio. Só ódio. Deixa eu derrindo a minha idade que tá mesmo. Eu vi começando aqui no chão. O que tá bandido? Informação. Aqui que eu vejo ea gente no sour, Envive Ação Não tem ninguém me parou ainda. Eu não preciso atenção agora. Talvez eu fique sempre em casa. Eu nem li o que é essa mente divina. Só pelo nome pra mim parece ser mais redivina. Acho que você não tem acesso a isso aí. Já que você não é clérigo. Ou algo do tipo, pau druida. Você consegue replicar mais de arcana. Eu acho. Final você é inventor. Essa tormenta também tem cada regra aqui pelo amor de Deus. Nossa, que vejo a hora de parar de jogar a tormenta. O bagulho tá muito tosco. Não faz nem sentido isso aí. Como é que o inventor replica um negócio divino? Não tem nem religião direito esse negócio. Enfim, né. Caiu a esposa dele todo esse alcance. Deixa eu explodir. Fica longe. Olha. Defesa elevada. Confia no cachorro. Fica longe. Ó. Ó. É isso que eu queria fazer, se eles explodirem pra gente é ótimo, agora como que eu mato ele, deve ser que eu mato ele no turno da umbrauma eu acho, eu quero ficar perto Rajada de agulhas, 6d8 de dano, eita cacete velho, meu deus do céu cara, é só a gente matar esse daqui, se a gente matar esse daqui e ele explodir, vai dar bom Pode dar essa desvantagem absurda Alvo encoberto por sombras, ai 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 Esse aqui é ataque armado, não adianta né, parece que eu jogar luz do dia ali, mas agora não vai dar, tem que esperar chegar meu turno, vou arriscar da flechada de qualquer jeito, se é um brauma não matar ele, ou se a gente não matar ele é um brauma mata Nossa, um de vida né, pode usar isso também, pode usar isso também Matei o bichão Agora Só tem mais dois bichinhos, cadê esse daqui? Ah tá, e esse daqui? Ok Ok, vocês também são imunes a dano elétrico? Ou é só o bichão? Tá, esses daqui não são Nesse caso então, vamos soltar aqui Gada de fogo nesse cara aqui Ele mora pro espinho no próximo turno Ele mora pro espinho no próximo turno Ai, eu uso Morreu Aqui O cara vai ter morrido Ah esse aqui morreu, sem andar Então acho que esse cara não explode também né, morto e assombrado Tá, esse aqui é safe Tome, tome, tome Feliz aniversário de parceiros Zang, feliz aniversário adiantado Seita aberto, se não me falha memoria Meu aniversário é dia 5 mano Amor Eu não pergunto se isso é vale o custo Fica todo preocupado e esse não explode Fica constringido Essa magia de vinhas pra mim é a coisa mais útil do dia dele Não tem nem como Fica lava de ferro, casca de madeira Fica quando morre deixar a era assombrada no chão Nem lute em paz você pode Olha lá a minha planta O Leandro Vou pegar o Leandro aqui Vou pegar o Leandro aqui também Uma chave não sei de onde Me enganou para pensar que eu me sairia melhor que os caçadores do tesouro dos fins de mundo amaldiçoado pelos deuses Mas a promessa de uma fera amaldiçoada com o troféu foi uma tentação que eu não poderia deixar para trás Malditos insus pragas me pegaram de surpresa apesar de eu não ter certeza como Como eu poderia ter esperado menos É tudo tão pior do que eu imaginava Encontrei uma chave por aqui A não ser que abra um baú cheio de água e luz do sol Eu não tenho atividade para ela Eu já tinha leido o negócio Autoimulação Autoimulação Que isso Até a fogo em si mesmo para obter calor Não sei em que situação isso poderia ser útil Mas Vamos levar Tô surpreso que até hoje eu não vi ninguém zerando o jogo com essa autoimulação aí É apenas Dark Souls E Dark Souls eu já vi vários E é engraçado pra caramba Tá aqui não tem caminho Então vamos sair daqui Dar a voltinha por aqui Esse aqui pra cá Mostra aí todos os braseiros aqui Porque né A situação é intensa dramática Pra cá não é onde eu preciso ir agora Então Desce aqui Desce aqui Daqui a gente vai pra direita Pra tentar ir nessa casa de sombras profundos Inclusive Inclusive dá uma poção pra carlaque aí Que ela vai gastar minha espira agora não É Deve ter algum lugar aqui Deve ter algum lugar aqui Estão no Estão no Streaming Elements talvez Ou criei a conta da Twitch Eu não sei que esse aniversário não Não recebi nenhuma mensal de sombra Não recebi nenhuma mensal de sombra Ela não era divertida Eita Tudo que eu queria era jogar Eita Você sabe que alguém Alguém está chegando Gente Alguém simplesmente quer ir ao jogo Será que é o melhor O que é que você está falando comigo nessa casa aqui, meu? Agora apareceu uma criança ali Ih, caralho Guerreiro Guitânico com um machado cravado na testa Minha filha, você estava invisível, né? Eu vejo invisível, desculpa aí Boo! Eu te assustei! Eu vi! Ninguém me derrota em esconder e procurar Você vai jogar comigo? Não... Quem é você? Eu sou Oliver, eu sou Seven Você vai jogar comigo? Não é um filho ordinário, mas não um espectro também Uma parte de um maior todo Algo antigo E estranho, triste Eu não sei o que você quer dizer Eu sou apenas eu! Eu tenho uma mamãe, um pai, um cachorro Tudo morto Qual o nome dos seus pais, não é mesmo que você encontrá-las Eles não precisam nomes Eles só precisam ser mamãe e papo e fazer o que eu quero Agora, joga comigo ou eles vão ficar nervos com você O garoto não gosta dessas perguntas Porque ele não tem respostas reales E talvez não tem família real Aham... Aham... Ele não está gostando das perguntas então Não... Não fui nem criadora ainda não porque eu não achei o caminho aqui embaixo Estava tentando ir pra lá Eu não sei o que você quer dizer, as sombras devem estar fazendo a sua cabeça ir engraçada. Você quer brincar? Então tá. Pô, eu não tentei pra brincar, mas por mais que, né, não tenho pique pra esse não. Eu tô mega ocupado nas correrias, eu queria brincar com o espônjuge. Mas eu também não queria levar pro meu acampamento, porque eu não sei o que ele é. Mas a 2 também é brutal. Não tem opções que eu falaria aqui, pô. E eu também não sairia andando. Ah, então acho que a menos pior é eu brincar com ele, né. Não parece que eu não queira fazer isso. Ok, eu escuto e você procura. Find-me e você ganha. E se eu não achar você? E se eu não achar você? Então você perde. Então bora. Se você ficar invisível, amigo, eu tenho... Escondem aí, Otário. Eu vejo tudo além do alcance. Aí. Aí. Vem lá. Você não deveria encontrar eu. Você não deveria ganhar. Você não é meu pai. Não me diga o que fazer. Vamos jogar outro jogo. Eu mereço uma chance de avançar a score. Tente me encontrar novamente. Mas a minha família vai procurar você ao mesmo tempo. Então não se derrubar. O que apareceu aqui, velho? Não, eu não quero furtar o moleque não, mano. Mamãe. Mamãe é a melhor. E o papai está aqui. Em algum lugar. Olha o papai. Não, mas eu não vou tomar dança não, mano. Vocês querem brincar, a gente brinca, velho. Vamos brincar, então. Lide com isso, amigo. Apenas lide com isso. Não vai dar para fazer nada. Que charme. A luz é o ar. O que é o próximo, eu pergunto? Vamos acabar com isso. Perdição da mamãe. E apareceu o que? O Totó agora. Ah, o Totó é foda o matar. Vamos acabar com isso. Quieto! Luz do sol! Violações, Wayne. Aí, trapaceou, hein? O rapaz acordou um... Aí, o cachorro desapareceu. Mamãe foi de base. Não tem medo escuro não, mas vambora. Não tem tempo para gastar. 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 O que? Não tem medo. Fantasminha é comigo mesmo. Agora, cadê o cachorro? Fica perto de mim que eu vejo visível. Pulei ali tão tranquilamente e agora para descer eu tomo tudo de dano Então você vai ficar em cima Olha esse cachorro Vou ter que gastar outro aqui para achar o cachorro Nem o meu negócio de ver invisível está deixando eu enxergar ele Não posso parar de descer Vamos dar um legado de Avernos aqui Toma Toma Desça dai carlaca, desça dai Desça dai carlaca, desça dai Desça dai carlaca, o que que há Toma esses dois aqui, né? Fazer o que? Falou que tomar dois e tomei quatro Vamos mover O melhor estar no meu caminho Desça dai carlaca, desça dai carlaca Desce... Desculpa Acerto Acabase Apenas Apenas Não entendi, como que eu perdi, mano? Conseguimos vencer a Oliver nesse próprio jogo e ele nos deu um prêmio para encontrar, mas ele falou que eu perdi Passos sem rastra. Crie um véu de sombra e silêncio que dê um bônus de mais 10 de cultividade para você e todos os companheiros próximos. Roubada, hein? Roubadaço O que fazer? Minha face me protege Pelo menos as coisas ficam interessantes. É hora de pressionar em frente. E aí, Frit, boa tarde. Level 7 está perto, hein? Opa, opa, opa. A gente não foi se mexendo, mas era uma planta. Parece que tem um caminho para cá também. É só questão de tempo até eu chegar ali. Por cima não dava para ir mesmo. Qualquer coisa de uso. Eu acho que não ficou louco em Retro. Vamos cobrir juntos, se tem consequência ou não. Mas isso vai ficar na minha casa. Algo lá. Eu estava tentando começar a live duas horas aqui. Eu deitei na cama após almoço também. Eu quase capotei, mas eu fiquei meia hora lá vegetando. Fiquei muito no almoço. Fiquei para a academia de manhã, cheguei morrendo de fome. Fiquei muito no almoço. Hum. Fora que o stress que eu passei com a pesca contador que não deu certo também me deixou puro. Gente vocês me dão licença agora, tá? Que isso? Não posso deixar a porta no vaso, velho? Ah, é. Jogo mal feito é foda, né? Tem que arragar de porta aberta. Muitas jaulas, nenhuma presença, suspeitos, não confio Caravana do Dryder, quem é Dryder? Eu não sei quem é Dryder Vamos pra cá não, vamos pra cá mesmo, porque segundo o mapa, o criador é pra cá É o maluco parte-aranha que você matou? Ah, o que eu embosquei né É verdade, já encontrei a fada, já dibertei ela Aquela fada, literalmente não tem como subir pra cá Não tem esses poderes Tem mais um caminho aí que não deu certo, talvez aqui? Não sei Aqui eu não testei Vamos ver, vamos ver Tem mais tempo para pressionar Chega Baldur's Gate Um antigo mapa em estilo druido do que parece ser o caminho oculto do enclave esmeralda O destino está marcado como Baldur's Gate e de manotação Leve apenas o que der para carregar, vá pela passagem da montanha Se alguém cair, deixe essa pessoa para trás Não dá para perder tempo com o excesso de bagagem, boa sorte Vamos pra cá primeiro Acho que aqui vai pro caminho que eu quero, hein, estou chegando Vamos pra cá, pra cá Aí pra lá só volta Acho que aqui tá suave, vambora Aí aqui me leva pra passagem da montanha, então tá suave Vamos ver Vamos ver O ato 2 é relativamente menor que o primeiro É, a tendência é diminuir sempre os atos, né A tendência é diminuir sempre os atos, né O primeiro é grande pra caralho, porque a gente está introduzindo as coisas Com haste Não, mataram o Mordecai Porra, velho O que que o Mordecai fez pra merecer isso, mano? Espera Que foi, meu filho Essas marcas O escritório Tirsu, escraçado na terra Como eu esperava O creche deve estar nestledo em algum lugar nessas montanhas Nós devemos ir lá por uma vez Ahn Escritas Tirsu, você diz, o que isso significa? Githyanki escreve Toda palavra é uma roda Toda letra é falada Os textos mais poderosos Estão encravados em escritas Alguns tão antigos Só os mais eruditos Gish Podem lê-los Muito bem Você pode levar Mas se nós caminhamos muito longe Que a nossa chance é perdida Eu vou fazer meu caminho lá só Ficou puta Ficou puta Ficou puta Boa tarde Boa tarde, senhores O que são vocês? Pastor da morte Carniçai, aparentemente É E outro pastor da morte Véu necrótico Mesmo moribundo Consegue 20 pontos de vida temporada A ser afetada Mortecivos aliados até 9 metros Ficam resistentes a dano perfurante E cortante de concussão Bacana, bacana Observe eu não dando a mínima pra isso Será que tem a febre do Carniçal? Uma doença? Falei em que tinha alguma coisa assim no D&D E aí Neryl sumido, tudo bem? Aqui, vocês são considerados mortos-vivos? São, né? Tem que continuar indo É... Expulsar mortos-vivos Só isso de chance? Tome! Queime de moho! Tome! Queime de moho! Tem que continuar indo Imagina, mano Esquenta não Estou brigando Queime de moho! Queime de moho! Queime de moho! É isso! Não foge não Acho que eu nunca vi esse bicho, mano O pastor da morte Não me lembro dele Tô na correria pra montar um PC Gamer Monstrão da NASA É isso aí É um evento canônico na vida de todo homem Não me lembro dele Ele morreu Ele morreu, mas não morreu Ele está no limbo aqui ó Passou da morte àquele parente da Forge Lis Cara, pode ser Em um universo de RPG, onde as coisas do Brasil se tornam fantasiosas, com certeza. Alvo encoberto por sombras. Pô, tá mó sol, velho. O cara tá na beiradinha do sol. Isso encoberto por sombras? E agora, tá encoberto? De qualquer forma, eu não consigo mais soltar a barreira de fogo, então volta. Náusea. Vamos dar um pancadão aí, né? Copo corrosivo, acho que ele toma pouco dano de aço, não? E um monte de dano de veneno, que é basicamente o aço. Vamos dar ataque enfraquecedor, então. Errei! Vamos bater nesse Comedic agora. Aí é o osso. Mata magos? Man, esse talento eu falei, velho. Esse talento é bom demais. Não tem como, é muito bom aproveitar pra bater em Mago. Mago já não tanca muito, se você acertar esses ataques bônus, eles conseguem dar. Ah, esse aqui já tá morto, já. Eu sou a Fury, eu vou morrer. Agora, cadê o outro cara? Eu gosto da minha Fury. Chatinho isso aí, hein? Ai! Cortou mais o espinho. Santidade desafiadora, o que diabo é isso? Calma aí. O ser afetado tem vantagem contra os efeitos de expulsar mortos vivos. Então tá bom. Desorientado. 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 Isso vai se sentir bem. Apoio e letal Nossa, ele pode ressuscitar o outro cara! Meu Deus! Ele pode ressuscitar o outro cara também! Muito broken! Caralho, parceiro! Eu não sabia não! Amigos, está na hora de apelar! Normalmente eu não gosto de usar isso, mas... F***! F***, sim! Essa batalha vai longe, hein! Essa batalha aqui vai longe! Correu batendo gato, acho que ele está mais chato, f*** esse cara aqui! Toma! Esse bicho está chatíssimo! Beleza! Foca nos caras agora! Separa, hein! Para de ressuscitar os caras, velho! O que sobrou para fazer dessas condições? Isso é uma coisa! É só existir! Não sei se você atirar um, você matar ele! Caraca! Agora sai daí! Eu não posso dar atenção. Raio traçante, na verdade pra ele chegar perto, ele vai tomar dano Morreu, Nilma Vem pra cá, raio traçante Esse aqui de trás Esse aqui tá vivo ainda né, oh meu deus Então chama sagrado nele Saiu O que é isso? Quero arremessar um skill nele, posso arremessar um skill nele? Foda-se que eu vou tomar um ataque, foda-se Joga o skill na cabeça dele Vai, pega o skill e joga nele Segura isso aqui, oh Muito bom Arremesso é muito bom, não tem como Vem até Aqui Esse voo da arma espiritual não é muito bom, não Bem fraquinho, na verdade A vitória ganha Esse maldito aqui Para de citar todo mundo Nice, caralho velho Esse daí Foi chatinha Vamos lá Hora legal, hora do level up Level 4 Level 4 de magia agora hein Deixa eu ver as magias que eu tenho disponível aqui Hum Proteção contra a morte Protege uma criatura da morte Na próxima vez que você estiver Incapaz de reduzir seus pontos de vida a zero Permanece inconsciente com apenas um ponto de vida Chama um guardião divino que ataca inimigos próximos Sempre que causa dano Guardião perde uma quantia igual de pontos de vida Eu acho legal isso aqui Mano temporariamente seu alvo para outro plano de resistência Hum Aí eu tiraria Arma espiritual de domínio né Então já tem automático O guardião pode ser bem útil Dependendo do que ele fizer Eu vou com isso aqui por hora Se eu não gostar eu vou até logo Laser Bem ok Dado superioridade mais um E duas manobras Hum Você pode invadir ataques causando desvantagens E tentar corpo a corpo contra você por um turno Interessante Você pode usar tanto sua ação Quanto sua ação bônus em um turno para atacar um alvo com vantagem Apesar mais um de oito de dano Tipo... Uma finta essa ali Gaste um dado de superioridade para fortalecer o moral de uma criatura aliada Essa é mais oito de pontos de vida temporária Faça uma grande curva com sua arma Para atingir vários inimigos com um só golpe Role o seu dado de superioridade para causar dano Gaste um dado de superioridade para realizar um ataque Que causa mais um de oito de dano E possivelmente deixa o alvo prostado Eu gostei do ataque disfarçado Que acho que é bom E... O de desarme eu acho bacana Poder desarmar o cara Principalmente se for alvo humanoide O de desarme é muito desvalorizado em RPG Mas é muito útil Instinto ferido Você aperfeiçoou seus instintos ao nível máximo Você ganha mais três de iniciativa e não pode ficar surpreso Boa Guardião Divino só é uma arma espiritual que flanqueia Ah, mas o visual é legal Nível 4 de Druida Conceito de um aliado a liberdade mágica O alvo é libertado de qualquer atordoamento E deixa de ser afetado por lentidão de magias E de terreno difícil Tempo paralisia ou restrições mágicas Peripetria Conceito de resistência a danos não mágicos e concussão Perforante importante Congelar elemental menor Era constritora Invoca uma era gigante capaz de arrastar criaturas para si mesma Não dá dano, pelo que parece Conjurar a entidade da floresta Congelar uma drid para lutar ao seu lado Ela pode usar pasta da natureza Emaranhar inimigos e invocar o servo de madeira Bacana Dominar fera Seduz uma fera fazendo lutar ao seu lado Legal também Tempista de gelo? Não Moralha de fogo? Não Polimorfia Transformar uma criatura em uma ovelha inofensiva Essa é a magia do Warcraft Cara, eu vou pegar Na pegada de Sporo que a gente está tentando seguir aí Eu quero ver como é que é essa era aqui Essa era e a entidade da floresta Eu sei que são os mais fortes, mas a gente não está aqui para pombar, mano Não é meu jeito de jogar RPG Nunca foi De nível 3 eu não peguei nenhuma sua Então vamos fazer o seguinte Deixa só a era por enquanto e vamos pegar Mas a primeira magia que você pegar você está combando, querendo ou não Não é só bater forte na porrada que você está combando Tem muitas formas de combar no RPG Principalmente para cada classe Faz o mato surgindo no chão, tornando a área Criatura estourada pelo Matagal tem que usar em movimento e te dar um quarto Nevasca Na verdade eu estava com o Cogucar Relâmpagos, por que que saiu a magia? Eu lembro que eu estava Enfim Tira essa aqui e colocar a proteção contra a restauração menor Que bom Se for para ficar forte coloca o mod da Shotgun Meu Deus tem isso Eu vi que estava tendo uma treta no Nexus Mod do Malden's Gate Estão censurando os mods lá, né? Galera não pode deixar os personagens pelados em paz Eu juro que esse cara compra o jogo para fazer o que quiser e não pode deixar os personagens pelados Tem literalmente isso no jogo Raio Lunar Envoca um feixe páreo de luz prateada e difere qualquer criatura que entre na área de feixe Ou começar seu turno dentro dela Ou dá para fazer a Luna do Dota Quero ver isso aí, mano Quero ver, quero ver Aqui eu vou colocar uma das magias que eu estou usando Vou tirar esse bom fruto Vou pegar no lugar Para ferimentos, que está foda Faca de gelo no lugar, vou pegar Olha um do trovejante O que é isso? É isso É igual eu estava falando ontem na sessão da RPG lá, mano Tipo... Assim, eu sei que dá para fazer isso na D&D também Mas assim... Eu acho que a parada de você critar um golpe Ela perde todo o sentido quando você crita com qualquer valor praticamente Sabe o que acontece com um valor baixo? A base de 20 no caso Porque pô, 20 você fala para uma outra pessoa Caralho, eu tirei 20 A pessoa já fez o quê? Double Damage Na cara Aí você... Caralho Eu rolei em 14 Eu rolei em 15 Critei Quê? Não dá para fazer um D&D? Pô, então é um D&D ainda mais, velho Porque é muito bruxante, velho Cada rolagem do cara, o cara dá um crit Grand Duke Ravengard deve ser entregue Leso ou quase imediatamente As ruas do Luar não podem cumprir seu destino Até que a Duke seja entregue Aqueles que tiverem sucesso serão recompensados Aqueles que fracassarem enfrentarão primeiro a minha ira Depois a Duke Hortachi Depois a minha... De novo General Captain Director As ruas têm levado você, Ravengard, para as Towers Moonrise É só um poderoso Apenas o que são esses 10? Pô, mas level 17 também, né? Até o cara chegar de sair, beleza Dá para entender Eu acho que esse acampamento Gitanque foi de vasco E olha... Só tem Gitanque morto no chão, velho Tem mais... Tem mais de Jesus Tem mais de Jesus Seguindo em frente, movendo em frente. Veja como você vai, tem uma caixa. Mas isso ai não me incomoda não em testa, o problema é só combate. Em testa eu interpreto da seguinte forma, desde que você tenha dado seu melhor ainda assim não foi suficiente. Quando você grita e não passa no desto. Olá Lady Esther, quem é você? Ah, um cara amizável. Oh, você é uma amizade, amizade, meu querido. Você sabe, eu tive nada mas problemas todos os dias. Eu fui acosta, roubada, insultada. Olha lá! Aqui é um templo. Parece um mosteiro para Latander. Qual o seu problema com o Senhor da Manhã? Oh, eu quero dizer, sem desculpas ao Senhor da Manhã. Eu simplesmente prefiro quando seus monestros não estão perdidos com o brutista, estúpido, rude Githyanki. Brutista e rude, por suas standards. Mas estúpido? K'choki. A tua companhia chamaria de cempo. Mas o que foi construído depois que os githyanki loraram todos os monstros. Eu chamaria de cempo de treinamento morto. Acutamente observado em ambos os campos. Honestamente, eu estava fazendo a escolha e oferecendo comprar uma das suas amizadas. E como sou eu repagado? Atacado e saiu como algum trânsito! A Sociedade de Brilhantes me pediu para adquirir uma das suas rochas, para que possam incubá-la e, uma vez que ela cair, levantar a raça da sua tradição. Por favor, me enlighten. O que é essa tradição? A Sociedade acredita que um Githyanki, criado em um ambiente de confortável e confortável, pode superar a sua natureza violenta. Eu tenho certeza que seu amigo acreditaria que um Githyanki é tão capaz de forsacar a sua natureza violenta que um gnome é para voar. Então, mas é aquilo que eu estava falando, que eu já comentei várias vezes desde que eu comecei a mestrar. A parada de você equilibrar o combate para o grupo tem que ficar legal para todo mundo. Então, se eu for querer evitar que vocês batam um valor muito alto no bicho, sei lá, um bicho com 120 de vida, vamos supor. Ele tem 120 de vida, ele vai bater e vai ter acerto alto. Você vai ter acerto alto e vai equilibrar, deixando a CA dele baixa. Se eu deixar a CA dele baixa, dão dois tapas, tirando 80 de vida em dois tapas normal, sem poder nenhum. E pronto, o bicho já está morto. Cadê o combate? Cadê o desafio? Não tem. Então, beleza, eu não acertei a CA mesmo, porque eu tenho a critada com 13. Ainda assim, você bateu 50 numa porrada. E aí, como é que eu balancei um negócio desse? Não tem como, velho. Eu posso deixar o bicho com CA 40 para evitar isso. Não vai ficar justo para ninguém. Mas, agora, ou eu não faço o bicho bater forte, ou eu faço ele tancar, ou eu faço ele sobreviver. Os três não dá. Aí, eu meio que já chutei o balde. Eu falei, mano, não vou tentar nem balancear mais, porque já perdi as heads e tudo, né? Então, foda-se. Eu já nem tento mais, mano. Mas, simplesmente, não tem bicho que eu coloque na mesa atualmente que ele vai dar um desafio legal que não vai morrer em três turnos se eu não mexer os ativos dele. Você pode até olhar isso aí nas gravações quando está no YouTube. Normalmente, eu pego o quê? Eu faço ali dentro do bicho na mesa. Coloco os status dele embaixo, tipo, a vida e a CA. E aí, conforme o dano vai vindo, eu vou tirando. Olha lá os valores para você ver se está realmente... Nossa! Absurdo! Cara, não tem como, velho. É bem broxante, mas, enfim... Quando eu começar a RPG de Ragnarok, não vai ser assim, porque eu vou... escutar o balde desse livro de tormento e vou rasgar esse tempo inteiro, velho. Não vou usar nada. Vou fazer o sistema próprio. Eu até perdi o que eu estava fazendo aqui, velho. Violência é ensinada, não herdada, se não precisar roubar uma criança para saber disso... Aí estamos naquele debate de se o homem nasce mal ou se ele aprende a ser bom. Eu acho que a primeira está ok. Violência é ensinada, não herdada, se não precisar roubar uma criança para saber disso. Você já está sepando do mesmo que a sociedade. Talvez você seria capaz de ajudar, então? Para provar seu ponto. Eles podem me derrubar. Eles podem me derrubar. Mas, provavelmente, os Giths iriam ser bem-vindos a uma pessoa com uma pessoa tão simpatheticas para a sua casa. E, uma vez dentro, você poderia simplesmente... puxar um bolo. Puxar uma das próprias Giths. Eu não vou roubar essa porra não, mano. Você será bem compensado, claro. Só traga-me um bolo. Se você quer roubar, você vai lá pegar, meu filho. Eu não vou me envolver nisso. Pity. Você se tornou mais riqueza, se você tem o verdadeiro sentido. Se você mudar sua mente, você sabe onde me encontrar.